Nunca vi ninguém E ver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Deus e eu Deus e eu No sertão Eu Não sei como você Eu 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 Legenda Adriana Zanotto